Tendo forte colonização alemã e polonesa, a cidade chamou-se inicialmente de Santa Bárbara de Encruzilhada. Localizada no vale do Rio Pardo, tem presente em sua identidade cultural a festa do Bumba Melboi. Da cidade de Encruzilhada do Sul, representando o centro de tradições gaúchas, Sinuelo da Liberdade e a Quinta Região Tradicionalista, chamamos a prenda Mariana Quevedo de Freitas. Nestes tempos que em homens alentes deixaram o campo pra cuidar do pago, Fiquei nos ranchos, embalando cílios, plantando lavouras no braço do arado. Foram anos de muitas peleias, que tingiram meu chão maragado. Os gaúchos em lutas de posses, e as mulheres no anonimado. Campesinas, gaúchas, guerreiras, sustentaram o rio grande e solidas. Descobrando cílios e escampeiras, foram ondas, marinhas e unidas. Campesinas, cabasis, cabasis, cabasis... ấtpidas, ca semanasis, senão... Campesinas, cabasis... Desde seus primórdios, o Rio Grande do Sul tem na mulher a sua maior inspiração De força, de trabalho, de companheirismo, de vontade de crescer e principalmente de vida Até os dias de hoje, são as mulheres que impulsionam os gaúchos com a sua dedicação e participação Sejam elas índias, campesinas, negras e imigrantes Venha através da minha participação nesta ciranda, homenagear a todas elas Pois a prenda tradicionalista representa um pouco de cada uma Minhas mais cordiais saudações a todos os tradicionalistas aqui presentes Me chamo Mariana Borba Quevedo de Freitas Com muito orgulho represento o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo da Liberdade Da cidade da Encruzilhada do Sul, cidade esta, princesa da Serra do Sudeste Ou das Serra das Encantadas É um município com 165 anos e o esteio de sua produção é baseado na agricultura, pecuária, fruticultura, entre outras Os traços da cultura soriana estão expressos na arquitetura, nas festas, no culto às tradições e na sociabilidade em seu povo Venho da quinta região tradicionalista, região esta conhecida como a região dos grandes eventos tradicionalistas do Rio Grande do Sul Dando início à minha prova oral, trago como tema sorteado Qual a contribuição do projeto MTG Vai Escola para a continuidade do movimento tradicionalista gaúcho? Eu não poderia iniciar essa prova oral e falar sobre o MTG Vai Escola sem primeiro falar sobre o surgimento do movimento tradicionalista gaúcho No ano de 1898, João C. Simbra Jax, com o objetivo de unir e congressar a família gaúcha em torno de ideias comuns Fundou em 22 de maio, na atual Porto Alegre, o Grêmio Gaúcho Mas a primeira tentativa de levar o tradicionalismo para a sociedade fracassou Então foi no ano de 1947, que um rapaz, nascido em Santana do Livramento Chamado João Dávila Paixão Cortes, estudante do Colégio Júlio de Castilhos Criou um grupo de jovens que reacenderam a chama do tradicionalismo gaúcho No dia 7 de setembro, Paixão Cortes, juntamente com mais dois amigos, retiraram uma centelha da pilha da pátria E levaram-na para uma escola, o Colégio Júlio de Castilhos E foi a partir daí que o movimento tradicionalista começou a existir E o nosso papel de prendas, juntamente com o MTG, vai à escola, é levar o tradicionalismo até as crianças Que não têm o conhecimento do que é um movimento Muitas vezes não sabem nem o que é um CTG Que não têm essa frequência Este é o nosso papel E afetando as crianças, nós conseguiremos trazer as famílias E dessa forma, com certeza, o movimento tradicionalista gaúcho se tornará muito mais forte Muito obrigada 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 As mulheres redescobriram seu valor E fazem da poesia a música de sua alma Dos versos de Alvandir Oliveira, Fim de Tarde Fim de Tarde Um vento morno acaricia o pasto Sem muito esforço Sem pressa Nestes ermos fundões de campo As garças são nals silenciosas Que carregam sonhos perpétuos Sobre as sangas preguiçosas Pois ao longe Inanimados Tropilhas mansas Sem mexer cabeças Visão enfumaçada Como paisagens De um retrato antigo Uma nuvem pacholenta Enveredada de norte Se escorrega de moncinho Pois bem conhece os caminhos Nestes vazios e tormentas Bem ali Compondo o quadrado Um velito alambrador Sem queixumes Sem reclames Esticando seus arames Com suas mãos de suor Indaguei-lhe com respeito Da dureza do trabalho Para quem já é tão gasto Ele olhou-me Com demora Puxou um toco de baio E sem se servir de atalho Abriu Sua alma morena Num palavreado Num palavreado Tão lindo Que eu sorvia Traduzindo Para os meus entendimentos Seu moço O que me pesa Não é o bruto das changas Nem este corpo Sem viço Mas sim as lembranças Rudes E este fastio De quietudes Que deixa Mostra os meus medos Pois nesses sem fim De alambrados Cada trama Que eu amarro São conta Dos meus segredos Já senti o gosto Das guerras Das cargas De espadas E lanças De clarins Ombriando tebas Para as batalhas Enfurecidas Mas não são Essas feridas Que ao lucidar Me conforta Pois quem traz A alma extraviada Dos amores Verdadeiros Esquece o largo Dos campos De sóis Luas E pirilampos Para ruminar Desalentos Na solidão Dos potreiros Pensei que as marcas Do tempo Me livrassem Dos meus medos Pensei ter Enfrenado ao pedos Os temores Das tormentas Mas a vida Nos dá exemplos Nos conceitos Do divino Pois até no peito Do taura Há receios De menino Tenho receio Dos ventos Quando eles Me mostram Sinais Às vezes Vem demancido Em outras Sobre rajadas Vai varrendo Arvoredo Remexendo Penaredo Armando Maior Tendel E com os meus Olhos Nublado Espio Muito Desolado Que tudo Que ele Enrodilha Leva Para os lados Do céu O frio Também Traz agouros Nas melenas Entordilhadas Quando o senhor Inverno Chega Com audácias Costumeiras Vem esgaçando Porteiras Pois esta é a lei Dos senhores Vai deixando Os campos Hermos Fazendo Dos ranchos Taperas Com almas De medo Esperas Recolhidas Em seus Louvores E com punhais Bem chairados Este andarilho Inclemente Escreve No peito Da gente Seus manuscritos Eternos Por isso Meu patrãozinho Ao semear Moerões Tramas E espinhos Nesses fundões De meu Deus Também Colho a paz Que viseja Neste meu coração De teu tel Pra quando Findar A minha tarde Esta velha Alma Então Alada Possa Voejar Sossegada Pelos Mistérios Do céu E o velhito Se foi Com o porte De um charrua E eu Fiquei Com a alma Nua Neste Saber Mais contido Que não são Como vaidades E sim Curando Feridas Que galoparemos Verdades Pelos mistérios Da vida Muito obrigada Não é o ritmo Nem os passos Que fazem a dança Mas a paixão Da mulher gaúcha Expressada na alma Quando dança Convido meu par Vitor Collet Para apresentar-lhes Como dança tradicional O Tatu de Castanholas E como dança De salão A valsa Conhecida Como a rainha Das danças De pares Enlaçados Caiteiro Tatu de Castanholas O Tatu de Castanholas Cervejar Cerveja Ser Cerveja Cerveja .\ AS imm Tchau, tchau 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 Caideiro, por favor, uma valsa Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso faz o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso faz o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Agradeço a atenção de todos Em especial a comissão avaliadora E que sigamos o exemplo de mulheres guerreiras Mulheres gaúchas Que abriram horizontes e construíram lado a lado com o peão Nossa história de glórias e paz Música 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 Música